O Stuttgart disse que chegou a sofrer um... Olha o Vasco, enfiou a bola pra Ehler, partiu de velocidade, grande lance pra Juninho Paulista, vem chegando o Vasco, pode rolar de lado, tocou pra Romário mais atrás, a bola batida, GOOOOOOOL! É do Vasco! Juninho Pernambucano, aos 29 e 30 do primeiro tempo, numa jogada muitíssimo bem trabalhada, do Euler pro Romário, do Romário, do Juninho, Juninho pro Romário, Romário deixou pro Juninho pelo bate, ele bateu e saiu pro abraço. Bom, na Gávea, eu tive a impressão que ele tava reclamando que o jogador não ouvia o que ele falava, ele tava sem voz mesmo. Mas não deve estar muito em entrevista não, viu, Galvão? Aí o Ademar, não, entrevista nenhuma, né? Olha a batida pro gol! GOOOOOOOL! É do São Caetano! É do São Caetano! Ah, Adãozinho, número 11, ajeitou pro pé direito, puxou, tirou do lance, Jorginho Paulista soltou a mão! Marou, deu pro Welter, ele saiu pro abraço, a bola fez uma curva, saiu do goleiro do Vasco, naquilo que o São Caetano vem insistindo, que deve ser a excursão do Jair Pisset. Depois do ataque do Vasco, o Euler parte, toca pro meio, Juninho Paulista recebe, Daniel vai em cima dele, ele toca pro Romário, já pinha na marcação, Romário protege, chama ali a presença e o apoio de Jorginho Paulista. Vem bola pra área, ele ameaça no pé esquerdo, toca por baixo, Romário, ajeitou, bola pra trás, olha a chegada do Vasco, bonito, lance a bola, batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Vasco! E o Jorginho Paulista, número 27, aos 39,50 deste primeiro tempo, outra vez bola ajeitada, vem no Romário, ajeita daqui, rola de lado, faz o toque pra Clebson. Outra vez Paulo Miranda. Quem parte é Juninho Paulista, enfiada de bola, pra Romário, o braxinho abriu aí, ele é perigoso, botou na frente e sai. GOOOOOOOL! 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 39 minutos, o Márcio quer jogo, agora ele vai pedir a bola. Vai pedir a bola, Márcio Rezende de Freitas, bola com o Elton. Pede a bola, o Márcio Rezende de Freitas, acabou! Acabou! Em campo, como devem ser as grandes decisões. O Vasco é campeão brasileiro de 2000. Em 18 de janeiro de 2001, o Vasco conquista o título brasileiro de 2000. A Copa João Avelange e Romário, grande estrela, grande jogador do Vasco. Acarregado nos ombros, manda beijos pra galera. O clube de regatas Vasco da Gama de tantas glórias e tantas tradições. É mais uma vez campeão brasileiro, conquista o quarto título brasileiro Vasco da Gama. A imensa torcida do Vasco faz a festa no Maracanã. Os milhões de vascaínos em todo o Brasil vão ganhar as ruas do Rio. Vem todo o Brasil pra comemorar o quarto título na história do Vasco. Um título nos anos 70, o outro nos anos 80, o outro nos anos 90 e agora abrindo o novo século, o novo milênio. Mas valendo ainda pelo ano 2000, o Vasco conquista o quarto título brasileiro. Parabéns, clube de regatas Vasco da Gama. Campeão brasileiro do ano 2000, para o Naves, Tino Marcos. Ouvindo o Euler aqui, que está se despedindo, está voltando para o Palmeiras. A importância dessa conquista, Euler? A importância, muito grande, é um título nacional. Eu estava em busca desse título também, que eu não tinha. E agora vou voltar para o Palmeiras e tentar fazer a vida do que está para mim. E aí, portanto, em campo. Vamos lá para o Vasco, o grito de guerra do time do Vasco. Agora sim, ali a Copa João Avelange, pra delírio do torcedor do Vasco aqui no Maracanã. Já já os jogadores vão partir para a volta olímpica. Aí a torcida do Vasco aplaudindo, agitando a arquibancada. E os jogadores do Vasco vão partindo para a volta olímpica. Aí vão eles, junto ao torcedor. O torcedor de tantas vitórias, o torcedor de tanto amor pela Cruz de Malta. Pelas cores do Vasco, por toda a história de glórias do clube de regatas Vasco da Gama. Aí os jogadores do Vasco, a volta olímpica, o grito da galera. E lá vai o Vasco fazendo a festa. Junto ao torcedor do Vasco, os gritos de tetracampeão. Tetracampeão, é o grito que se escuta aqui, vindo das arquibancadas do Maracanã. Aí o torcedor do Vasco fazendo a festa. É claro, nós vamos terminar com as imagens da torcida do Vasco. Do Vasco, tá aí a festa. O campeão da Copa João Avelange. Parabéns, clube de regatas Vasco da Gama. Tetracampeão brasileiro de futebol. Tem muito futebol pela frente no ano 2001. Esse título, com justiça, fica para o Vasco e vai para a galeria de troféus de São Januário. O Vasco, tetracampeão brasileiro de futebol.